Black Clover E realmente iria chegar ao seu fim Levando as pessoas a morte Até então o Asta ficou bem apreensivo A gente percebeu isso logo no inicio E ele por esse momento Essa tensão toda rolando Ele acabou ganhando Na verdade uma nova Espada Espada essa que o Lich Ele tava com uma espada como essa E aí até surgiu algumas Pessoas no anime Falando que era a espada do Lich Como que ele pegou, coisa do tipo Só que eu acho que não foi bem isso não Acontece que realmente surgiu uma espada Parecida com o do Lich Mas eu acho que não é a do Lich E aí que essa espada simplesmente Ela consegue até então Até o momento Remover venenos Ou qualquer tipo de magia Que leve aos poucos A pessoa a morte Isso é bem interessante, deixa o Asta bem apelão Porque imagina só Se ele é afetado por algum veneno Ele simplesmente usa aquela espada ali E pronto Tá ali Sem veneno Todo curado Isso foi bem legal Mostrou ali que O Asta conseguiu curar Ou seja O Asta por alguns segundos Ele foi um deus Realmente curou geral ali E isso foi bem legal Até então Eles conseguiram lá O Yuno e Asta Junto Derrotar Aquele elfo Que tava dominando O corpo desse tal Humano Que é É de outro esquadrão E aí que eles Naquele papo O papo Vem O Asta dizendo Pra irmã Lily Que ama ela Como sempre Já sentia muita saudade Disso Dos gritos dele Ele acabou comendo Lá com o Yuno Contando as histórias Pra galera Pros irmãos E a família Digamos assim Que é a família dele Aí acaba Chegando o momento Que eles vão Até a capital Só que Durante esse destino Lá A gente viu Que eles encontram Uns elfos Lá Umas magias de elfos Que eles tem Que se dividir E daí Aquela Barulilha toda Pra quem aquele cara Vai pra aquele lado Se ele vai comigo Se vai com ele Tem a decisão De ir com o Yuno Só que nessa questão toda Do Asta e o Yuno Lá tendo aquele problema Também tava indo lá Na Noelle Com a Mimosa Que ele estava indo Em direção A capital Aonde ele estava Tendo um certo problema Porque ela estava Pensando No Asta e o Yuno Lá Se ele estava tendo Problema ou não Só que aí Enfim Foi basicamente Esse episódio A única parte Que realmente me chamou Atenção Foi a parte Que o Asta Perdeu o controle De fato Ele perdeu o controle Só que nesse episódio Não mostrou bem isso Mostrou o Asta Já com uma outra cara O que eu acho Que foi bem Assim Uma questão De um clickbait Do diretor Pra nos ficar No hype Pra esse episódio O que realmente Não apareceu Mas eu acredito Que realmente O Asta perdeu o controle Ali Só que nesse episódio Eles deixaram Meio na comédia Porque ele ficou Uma cara ali Bem estranha E eu não curti Essa parte não Mas no episódio No final Do episódio anterior Foi bem legal E eu espero Que aquilo realmente Tenha acontecido E aí até foram Algumas teorias Da galera Dizendo que o Asta Futuramente pode Perder o controle E tal Eu não duvido em nada Mas enfim Isso aqui foram As minhas impressões Do episódio 103 Deixe aqui nos comentários O que você achou Desse episódio Conta aí Com os detalhes O que você achou Desse episódio Se alguma coisa Te chamou a atenção Mas enfim Não sai do vídeo Também sem deixar o like É muito importante Se inscreve aí também Convida a estar se inscrevendo Tem muito controle legal Aqui de animes e mangás Vocês não vão se arrepender Então enfim É isso Muito obrigado Por você ter aqui Eu espero que você tenha gostado E até a próxima Tchau